Hoje eu vou responder uma pergunta sobre a diferença entre a campanha para deputado e a campanha para vereador e vou, de bônus, avaliar um perfil do Instagram para você. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no meu canal, deixa seu like aí, deixa sua curtida, vire seguidor do canal e acompanhe tudo para que essas dicas sirvam para você e para a sua caminhada rumo à vitória nas eleições. A pergunta que eu vou responder hoje é, qual a diferença de uma campanha para vereador e uma campanha para deputado? É o seguinte, muita gente que foi candidata a vereador ou vereadora agora em 2020 gostou da ideia e quer ser candidato a deputado ou deputada estadual ou até federal. Ótimo! A política se faz e se aprende na tentativa e erro, no teste, né? Então, quanto mais eleições você participe, quanto mais eleições você concorre, mais próximo da vitória você vai estar. E assim, as eleições para deputado estadual e federal e a eleição para vereador, elas são parecidas, porque as duas são para o legislativo. Então, as duas trazem o componente da segmentação. Então, você não precisa agradar todo mundo, você não tem que falar com todo mundo, você tem que ter conteúdos ou ações de comunicação mais segmentadas, voltadas a públicos, voltadas a nichos, seja esse público, um público regional, ou seja, eu vou trabalhar com uma região específica do Estado ou uma região específica da minha cidade, no caso de vereador e do Estado, no caso de deputado, ou com um público específico de uma igreja ou de igrejas de várias denominações, ou com um público específico de uma categoria de profissional, de um sindicato, professores, químicos, vendedores, comerciantes e etc. Ou até se você vai trabalhar com um ponto de vista ideológico, vou trabalhar só com as pessoas socialistas, comunistas, vou trabalhar só com as pessoas conservadoras, de direita e etc. Então, nisso, a eleição para vereador e a eleição para deputado, elas são parecidas, mas elas têm um componente, um diferencial entre elas, que é muito importante você se ater antes de você decidir ser candidato a deputado, por exemplo, depois de ter sido vereador. Geralmente, eu não indico para pessoas que foram candidatas a vereador, principalmente em cidades menores, e não conseguiram se eleger, principalmente se a desculpinha foi assim, ah, é porque eu não tinha dinheiro, ah, é porque eu não tinha recursos e etc., a serem candidatas a deputado. Por quê? Porque a candidatura a deputado é uma candidatura mais robusta, ela é uma candidatura mais cara, porque você precisa, não só da sua cidade ali, de lideranças, distribuição de material, ações de comunicação, profissionais, cabo eleitoral ou o que for, na sua cidade, mas você precisa espalhar isso, ampliar isso geograficamente, e isso, obviamente, torna a campanha mais cara, torna a campanha mais custosa. Então, assim, se você já não teve capital político para ser eleito vereador na cidade onde você mora, na cidade onde você conhece as pessoas, onde você convive, onde era mais fácil você comprar, pagar ou conquistar lideranças, apoios e etc., vai ser muito mais complicado você fazer isso numa eleição para deputado em outra região, numa cidade onde você não mora, numa cidade onde você não convive, onde não conhece tantas pessoas, quanto na cidade que você mora. Então, assim, se você efetivamente decidiu ser candidato a deputado ou deputada, saiba disso, você vai precisar de mais recursos para ampliar geograficamente a sua campanha, até para viajar mesmo, pegar um carro, para fazer um evento numa outra cidade, para fazer uma agenda, para conversar com as pessoas, então você efetivamente vai gastar mais. Então, se faltou dinheiro para a campanha de vereador, vai faltar dinheiro para a campanha de deputado. Mas tão importante quanto a questão dos recursos, da verba e etc., que você vai ter que ter a mais, é a questão dessa segmentação. Então, assim, ah, decidi trabalhar ali na minha região, que são oito cidades, essas oito cidades conseguem, são cidades que juntas são capazes de eleger um deputado estadual ou um deputado federal. Como é que você tem que trabalhar isso? Pensando que, apesar de você trabalhar na região, você precisa, por exemplo, construir conteúdos, construir narrativas e etc., para cada local, para cada cidade. Porque eu vou citar, por exemplo, a região onde eu nasci. Você tem ali Dracena, Tupi Paulista, Junquerópolis, Adamantina, uma região que sozinha, todas as cidades juntas, conseguiriam eleger um deputado. Mas a prioridade em Dracena não é a prioridade em Adamantina, não é a prioridade em Junquerópolis, são prioridades diferentes. Então você precisa buscar os problemas em cada cidade, construir conteúdos para cada cidade, ações para cada cidade, para que você consiga permear e estar ali e participar do debate local também da cidade e não ficar nessa coisa da região, a Alta Paulista, o Oeste Paulista, a cabeça do cachorro precisa e etc. Você precisa também segmentar ainda mais dentro do segmento que você escolheu. A mesma coisa do ponto de vista ideológico e etc. Fora isso, quando você escolhe um nicho para uma eleição de deputado, é muito importante você avaliar quem concorre com você. Porque às vezes aquela região já tem um candidato a deputado. Às vezes aquela ideologia já tem um candidato a deputado. Às vezes aquele partido já tem um candidato a deputado. no nicho que você vai atuar. Isso vai tornar ainda mais difícil a sua campanha e por isso você precisa começar antes. Para que, quando chegar na época da eleição, essas pessoas que você quer atingir, esse público que você quer conquistar, ele já esteja acostumado com você e já saiba quem é você e o que você pretende com aquela eleição. E o perfil do Instagram que eu vou avaliar hoje é o arroba Dinei, com Y, Miller. Dinei Miller. Vamos analisar aqui o perfil dele do Instagram e ver o que a gente pode orientar para melhorar o trabalho do Dinei Miller. Dinei, a primeira coisa que eu indico para você é o seguinte. Eu sempre falo que o candidato, que o político, ele deve trazer as pessoas para a rede social dele. Ou seja, ele vai fazer um vídeo de um buraco, não adianta só ele aparecer falando daquele buraco e tal. É importante que ele traga depoimentos das pessoas. Ao invés dele falar sobre como ele é bonito, que inaugurou a obra dele, ele tentar trazer a história de uma pessoa, um storytelling ou o que for, sobre o quanto aquela obra, o quanto aquela ação acabou ajudando uma pessoa, escolheu um personagem para representar todo mundo e tal. Mas isso não significa que a sua rede não precisa ser sua. É, que você tem que sumir das suas redes e colocar só outras pessoas. E o que eu vejo da sua rede é que você acaba colocando, eu não consegui entender se é a sua esposa, mas é uma cantora, e você divulga vídeos dela, fotos dela, músicas novas dela, e vi que ela, na eleição passada, foi candidata e tal, a vereadora, então talvez seja um momento da sua rede e tal, mas sendo sua esposa ou alguém que você apoia, alguém que você ajuda e tal, sua rede virou a rede dela. Isso não vai te ajudar em nada e vai ajudar, e até pelo conjunto, vai ajudar muito pouco ela também. Então assim, tente produzir conteúdos seus para você, autoral, pensando, obviamente, em quem vai assistir, em ser útil para as pessoas. Outra coisa que eu percebi é que você trabalha muito com o prefeito da sua cidade, apoia o prefeito da sua cidade, etc. Então assim, para todo mundo que está assistindo que é secretário, diretor, funcionário da prefeitura, essa é uma oportunidade para você construir sua trajetória política e construir ações políticas para fortalecer o seu nome. Então assim, por mais que quem te deu o cargo ou quem você apoia seja o prefeito, e é ótimo que você guarde essa hierarquia de que quem faz é ele, o importante é ele, etc. Você pode faturar muito com isso, criando conteúdos seus sobre a realização dele ou sobre as realizações do governo dele. Então, por exemplo, quando ele for inaugurar algo, for participar de algo que seja importante para as pessoas, resolver um problema das pessoas, você pode, por exemplo, falar assim, olha, avisei o prefeito sobre esse buraco aqui na rua tal, e etc. E o prefeito veio arrumar, está aqui, a equipe da prefeitura arrumando, foi uma conquista minha, eu pedi para o prefeito, eu alertei, recebi do morador X, do José e tal. Você tentar ser parte integrante ou tentar se inserir nas conquistas do governo pode ser algo interessante para você numa futura candidatura. Fora isso, e por último, eu percebi que você é cristão. É um nicho muito importante de atuar, esse nicho cristão e etc. E você pode se humanizar produzindo conteúdo sobre isso. Eu não sei se você é pastor, se você é missionário, qual o conhecimento que você tem desse mundo cristão, mas você produzir conteúdos cristãos para aproximar os cristãos de você. Então, por exemplo, você fazer uma ilustração, uma pequena pregação, se você for pastor, pegar trechos impactantes, trechos curtos, sempre curtos, de suas pregações, você falando sobre um assunto que está em voga, que está em discussão, do ponto de vista cristão, opiniões sobre assuntos polêmicos do ponto de vista, com o olhar cristão, também pode ser algo muito legal de você produzir. E eu te sugeri tudo isso, tudo isso, essas várias mudanças, ou esses vários tipos de conteúdos para você produzir, porque sua frequência é muito baixa. E eu repito, frequência baixa diminui os pontos de contato da população, ou das pessoas com o candidato. Então, assim, fora que o algoritmo prejudique, etc. Então, é muito importante criar uma rotina de produção de conteúdo com frequência, mas principalmente de conteúdo relevante. É isso, galera. Espero que você tenha gostado. No próximo programa nosso aqui no YouTube, mais uma pergunta e mais um perfil analisado. Eu sempre estou abrindo lá no meu Instagram caixinhas para as pessoas mandarem as perguntas para eu responder aqui, e perfis para eu poder analisar aqui. Então, quando eu abrir lá a caixinha de perguntas, participe. Então, me siga no Instagram, o link está aqui embaixo. Se você não é inscrito aqui no canal do YouTube, inscreva-se, ative o sininho, toca tambor, dança, faz o que quiser, mas esteja aqui, porque eu tenho certeza que as perguntas que as pessoas fazem podem ser as suas perguntas, e a análise que eu faço no perfil das pessoas pode ser e servir para você. É isso aí. Tchau!